Em meio a tantos bons momentos, vimos os nossos anos de universidade derraparem sem piedade para fora dos nossos planos. Como me disseram na época, parece que Deus escolhe o melhor entre nós para levar. E, de fato, não haveria outro que deixasse um silêncio tão perturbador e uma lição tão profunda em nossas vidas. Naquela noite, dormimos jovens e então amanhecemos adultos. Foi com imenso respeito e saudade que eternizamos em nossos brasões, como nosso nome de turma, Paulo Roberto Correia Landgraff Jr. Todos esses momentos nos prepararam para os últimos anos, os quais exigiram ainda mais maturidade para aprender o ofício desta nobre profissão que segue continuamente atacada por vários grupos e frentes, sendo ainda culpada pelas mazelas sofridas pela saúde. Vocês fizeram um caminho sempre motivados por um sonho, se tornarem médicos. Os professores desta nobre universidade, aos quais aqui represento com muita honra, apenas lapidaram a pedra bruta, porém de grande quilate que nos foi entregue há seis anos atrás. Façam bem feito a parte que lhes cabe. Sejam justos e o mundo se dobrará aos seus pés. Sejam felizes, meus amores. Fiquem com Deus. Embora usemos das mesmas palavras, a gratidão, a admiração, o respeito, o carinho e o orgulho que temos por termos sido moldados por cada um de vocês é, para nós, genuíno e inédito. Seremos eternamente gratos pelo ensino da teoria, da técnica e, principalmente, por nos ensinarem a lidar de maneira extremamente humana e com o paciente. Queridos pais, nós sabemos que não foi fácil. Nós sabemos de todas as renúncias que fizeram em segredo para estarmos aqui hoje. Nós sabemos que, para vocês, às vezes um simples sorriso basta. Nós sabemos que vocês dão suas vidas pela nossa. O que nós não sabemos é como retribuir esse amor à autora. Dentro ou fora da medicina, antes dela e para sempre, sabemos que os nossos maiores alicerces estarão sempre conosco em nossos corações, ações, memórias e sentimentos. E, por isso, nosso enorme e singelo, obrigado. Façamos também, neste momento, nossos agradecimentos ao bom Deus, que nos concedeu a graça de nos formarmos médicos. Se estamos aqui hoje, foi porque não faltou, em momento algum, a mão divina que guia e conduz. Mantenham sempre alerta o seu espírito de iniciativa, os seus dotes de inteligência, em benefício de sua própria afirmação como seres humanos, como profissionais, como propulsores do desenvolvimento e da civilização. No uso das atribuições que me conferem a lei, concedo-lhes o grau de médico, para que possam usar dos direitos e prerrogativas inerentes ao título que ora lhes o tópico. Parabéns, estão formados. Parabéns, estão formados.